Vem pelo Senhor, vem na tua dor, eu vou morrer, e vem com a dor, eu vou morrer, vem os tragos, as mãos, que eu vou para você, vem com a dor, eu vou morrer, vem os tragos, as mãos, que eu vou morrer, vem os tragos, as mãos, que eu vou morrer, Obrigado.